Abertura Hoje me sinto mais forte, mais feliz, cansada, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu mereci conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das noções. É preciso amor pra poder dançar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva pra sorrir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho goiadeiro, levando a goiadeiro, tocando os dias, pela longa estrada eu vou, de estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das noções. É preciso amor pra poder dançar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva pra sorrir. Todo mundo lula num dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Conhecer as manhãs e as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das noções. É preciso acima, no outro vai dar o futuro. É preciso escutar pra sorrir. Ando devagar Porque já tive pra Sei lá, desse sorriso Porque já chorei demais